Olá, tudo bem com vocês? Bora fazer um vlogzinho hoje? Eu tenho um monte de coisa pra resolver agora Um monte de coisa não, mas eu tenho que dar uma limpada aqui Uma limpada não, uma geral aqui organizada Que tá uma zona, esse closet Aí eu vou me arrumar, vou lá trocar dinheirinho Pra viajar semana que vem Aí depois tem que separar roupa e tal Se que a noite tem uma festa super legal Eu resolvi vlogar tudo hoje pra vocês o dia todo E todo esse passo a passo aí De confusão e vai pra cá, vai pra lá Então espero que vocês queiram Passar o dia comigo, se quiser é só continuar assistindo Então, primeira parte Organizar isso aqui Porque depois eu preciso arrumar a mala ainda Então eu preciso guardar essas roupas E aí tem umas caixas aqui também de coisa pra guardar Guardar essas coisas de gravação Desimpedir o ambiente Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês Duas coisas que chegaram aqui Essas cuecas da coleção de inverno Da Upman Que eu amei, adoro cueca gente Olha que linda Essa é uma sunga até E tem essa outra aqui Urbana, adorei E chegou também Pepsquist Que voltou para o Brasil E eles mandaram um nivãozinho Todo querido Com esse óculos de pixel E Pepsquist Adoro Pronto, já estamos nos shoppings Dá oi Reni Oi Trocar dinheirinho Comer E o que mais que era? Ai Jesus Como lidar? Não lembro se tinha mais alguma coisa pra fazer Ai a gente parou pra almoçar aqui no Outback O Reni falou que ia comer carne Que zina Outback Então vamos comer daqui É legal que tem um menu de almoço Que tem uma carninha boa Com saladinha e tal Então eu vou comer isso E você vai comer o que? Alô Isso aqui é com direito a quantos acompanhantes? Acompanhantes nenhum Acompanhamento nenhum Ó, eu pedi uma saladinha Caesar Só que eu peço pra trocar o molho Porque o molho da Caesar deles tem muito gosto de peixe O carne também foi de Caesar E o molho dela é o carne moister O meu é o... Eu pedi ranch Mas eu acho que ela colocou blue cheese Mas tudo bem É mostarda com melma Chegou o prato principal então Ó, a Reni pediu A Reni pediu é ótimo Eu pedi com purê de batata e alho E a Reni pediu com arroz e tal as manhas Arroz com amêndoas e tal, né? É isso E carlinho É gente, não resisti Fiquei pensando na camisa Postei nos snaps Vocês também gostaram Eu fui lá buscar Provavelmente usaria amanhã Olha A G que ia gostar O Todd No pijama De flores Olha isso E agora a Reni quis vir aqui na Reni Pra dar uma bizarada Gente, olha que coincidência O pessoal do Outback Fui lá almoçar hoje A Reni até falou Será que eles viram o post? Mas não Eles mandaram aqui O de Páscoa Deixa eu abrir Eu amo chocolate thunder Acho que é uma coisa essa aqui, né? Quem sabe sua sorte está dentro Desse envelope Encontra a colher dourada E ganhe o Choco Brownie From Down Under Uma edição limitada Do primeiro ovo de Páscoa Do Outback Feito em chocolate Meia Mago E rechado com a perfeita combinação Do nosso exclusivo Brownie Ganache de chocolate branco E ganache de chocolate ao leite Nossa Senhora Mas o ovo já está aqui, gente Olha que maravilhoso Nossa, aí eu vi vantagem Eu vou botar até para gelar Gente, nem vou comer agora Choco Brownie Nossa, deve ser muito maravilhoso Isso aqui Vou botar na geladeira Desculpem o sumiço Mas eu cheguei em casa Fui arrumar umas coisas Não sei o que E tomei um banhão agora Dei uma secada no meu cabelo E coloquei o steamer ali Para esquentar Para poder passar a minha roupa Aqui, né? Gala tem que estar Desamarrotadinho Depois eu comecei a me arrumar Vou mostrar um pouquinho para vocês Gente, está um calor Deixa eu ligar esse ventilador um pouco Vou começar a me maquiar agora Gente, a luz daqui do closet Está tão ruim Eu não vejo a hora de trocar esse negócio Porque é muito fraquinho Mas vou começar a me maquiar Eu estou com a testa toda ferrada Eu vou deixar sem som agora Porque eu quero ouvir música Mas eu coloco uma musiquinha aí para vocês, tá? E aí vou mostrar uns pedacinhos Bora! Olha quem chegou! Cheguei! Depois de muitas horas da estrada Maravilhoso, a gente está aqui Gente, o Michael trouxe presente para nós Para mim também Vou abrir, vou abrir Com uma mão só para... Ó, quarta vez nesse vlog Eu acho que eu reclamo de abrir as coisas com uma mão só Então vamos lá Acho que é gajú Acho que é bom Desaviso que é uma coisa que eu gosto muito Se você estiver com uma mão Eu acho que é uma coisa que você gosta muito mesmo Quando a gente foi para Amsterdã A gente vai ter que passar Gente! Ai, que amor! Olha essa almofada, gente! Eu sou amigo de cabeceira Amei, amigo! Amei! Você vai abrir o seu, mal-educada? É cobra? Adora abrir o presidente Gente, amei! Os outros, os meus Estou terminando de me arrumar Gente, e eu preciso me arrumar Ainda bem que eu já venho de banha-tomada Deixa eu falar uma coisa Aí! Meu Deus, o que é isso? Ai, Rani, eu fiquei pensando Tchan, tchan, tchan Fiquei pensando Quando acabar A sua serva Maravilhosa Quando acabar o seu drink Mentira, gente! Isso é maravilhoso! Amei! Gente, isso é maravilhoso! Acabou a minha outra drink! Beautiful Muito bom! Gente, eu vou terminar de me arrumar E vamos fofocar um pouquinho Já volto Espera aí Gente, olha aí Olha lá Estamos aqui na frente Já esperando o povo chegar Cara, ô Nina Todo mundo para a gente entrar na boate Na boate não Na festa E aí a gente volta Porque a gente vai ficar aqui esperando Esperando, esperando Nina Vai demorar 20 minutos ainda Né, amigo? Super festa É bom que a gente veio animado já Não é? Maravilhosa! O carro já veio bombando Só ouvindo música dos anos 80 O carro não, na verdade Em casa já estava bombando Tudo bombando Mara! Até daqui a pouco Olha ela! Olha quem cegou! É eu! Não, não! Mamãe, ó a Rani Maravilhosa! Emagreceu! Olha como está magra Gostosa Ai, se eu fosse hétero Não ia acontecer nada Do mesmo jeito Que a minha irmã Né, amiga? Tá delícia Obrigada Eu ia nessas carnes E tudo Você ia nessas carnes Eu ia Ficou feliz Agora estamos esperando quem? A Aral Que não chega nunca Mas o Maral vai cegar Olha os bois cegando Dá oi, boy, no vlog Não vai dar oi Ninguém deu oi Tudo bem A gente vloga sozinho Não tem problema Vamos entrar Tá escuro Bom dia Bom, seguinte O vlog que era pra ser só de sexta-feira Vai ser o vlog do final de semana, gente Porque Saúde, produção Porque a produção tá com gripe, entendeu? Então não vai trabalhar direito no final de semana Vai ser um vídeo só Maravilhoso Então, gente Ontem foi babado, né, amigo? Foi babado Cadê você? Foi sensacional Eu tô assim Minha imunidade tá, ó Maravilhosa Graças à noite de ontem Eu tomara Tomara Preparado Porque, ó Aí hoje tem show do Marmo Five Depois o povo tá querendo tudo E pra festa Amanhã tem festa da Perol E segunda-feira eu viajo Ou seja Vou chegar Abraçar o Mickey E falar Me leva pra UTI Mas é isso aí, gente Hoje tem Marmo Five Já vou me arrumar Vou tomar um banho Tirar esse bigode Que o bigode é só de ontem Não vai continuar aqui Né? Porque o tubo não é mafioso Só que se pedirem E é isso, então Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Olha, a Rani Fez almocinho pra gente Gente... Hum... Pra mim Pra mim O nosso foi pra mim Tá boa Fala que foi pra mim, Jani Fala Foi pra ele Vamos pro parque Ainda temos uma longa jornada hoje Gente, então já estamos indo para São Paulo Eu tô indo pra cá O Michael vai rodar no Shops Tem que fazer, né? Vou abandonar, amiga Vai me abandonar! Aí depois eu vou pro show Os meninos vão pra festa Aí eu encontro eles lá Aí, gente Sério Sobreviventes Isso que é pique Isso que é pique E o bigode ficou Não, ficou mó legal? Eu adoro Tô me sentindo um ticano Olha isso, tá exato Na Caio, ó Crente que eu tava atrasado Tô malquiano, malquiano, como a gente E olha, gente Essa mala da amiga Já tá quase pronta Aquelas Não, opa, não precisa levar Não, vou pelo lado É nudismo Parque de nudismo Não é o que a gente vai? Exatamente É o novo parque da Disney Tô louco pra ver o Mickey aí no Oi, gente Estamos entrando no show Olha eles Nuggets Aê Você tá fazendo vlog? Aham Nossa Tem um feijãozinho Não é feijão, né? Aqui, ó Não é feijão, é McDonald's Vamos continuar o show Agora fiquem com o show aí, gente Tchau Uou Qual a sua música favorita, Gabi? Mano, todas Você sabe que eu conheço todas as musicas de Marfave Inclusive as B-Sides, né? Olha E a sua, cara? Ah, e aquela que tocava na rádio sempre Cadê? Ai, não sei Tem muitas boas Eu conheço todas É o Tchanabai O Faru veio pra cá pra me olhar Olha Gostei de todas as músicas do Marrom Pai Gente, eu só vim porque era o estádio do Palmeiras Que louco Sempre quis conhecer o estádio do Palmeiras Era o meu sonho Palmeiras Como é que é o segundo Não derruba a cerveja dos amelinhas O show do Palmeiras em Barcelona O show do Palmeiras Palmeiras deu show lá em Barcelona Contra O show é bonito Barcelona Mas eu tinha a impressão que isso é mais alto Certo Quando você encontra Bom parfois Palmeiras Vão Telefone Que louco Constant Beleza Sant Cova Seca loja Vere me Chamarra Ver Tor interested Quero E Beleza Belava tapped We've had the best time A dor é a santa de desanjo E a little heart built for your sonho E I'll always wait for you in a kiss I'll always wait for you in a kiss A primeira vez agora é sobre Jane, essa música que você conhece, nós queremos cantar com nós, então, você quer cantar um pouco mais com nós, então, sim? Vamos agora! Come on! ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu quero te ajudar! A primeira vez que eu gostei muito disso, né? Eu gostei muito de você. 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 Cadê a música, moço? O monstro da Casa Rasgada? Eu gostei muito de você. 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 oi gente gente não sei que história é essa não não sei de nada todo mundo em casa olha o maico ali ó procura na marca gente deixa eu contar o que esses dois fizeram comigo ontem eu queria embora que estava destruído o carro tinha que sair do estacionamento até 5 e meia e eram tipo 5 e 20 falei gente a gente tem que ir embora aí eu achava um falava pera aí que eu vou procurar o outro aguenta aqui voltava cadê pedia e já perdi o outro foi tipo assim uma hora da minha balada procurando esses dois mas é só achou no momento que todo mundo com medo de ele ir embora e aí foi todo mundo para fora procurar bonito eu tava quase pegando o governo falei vou largar todo mundo e agora a gente tá indo para a festa da perol sunset party talvez a gente via no atenas comer bolinho de carne mentira é só em cada hora que eu soube se eu soubesse que era tão bom de regola viu ai delícia resume gente no saco do atenas melhor que me da eva eu já fiz post no blog depois vocês dão uma olhada lá eu vou deixar alguém que não você conhece eles a morrer obrigada de uma ela é famosa não sei que tá gravando depois você vai assistir no youtube gente vamos cantar parabéns pra ele mas falta duas horas e 15 mas acho que eu tô com crispinha era aniversário dele ainda não faz isso agora não tô com dor de cabeça tô com o nariz cagado só enxergando de um olho e vai dormir só amanhã e vou dormir só amanhã porque já já tô indo pra casa mas só amanhã eu dou ae ae